Faça as malas. Oferecimento. Realização. MC Produções. É hora de relaxar, é hora de viajar. Está no ar Faça as malas, seu programa semanal de turismo e entretenimento. Aqui na Azul, nós sabemos que uma boa viagem começa antes mesmo de você sair de casa. Por isso, conheça o novo aplicativo da Azul. Com ele você pode comprar passagens, fazer check-ins e até adiantar ou atrasar seu voo em até 6 horas, além de muitas outras vantagens. Agora você tem o conforto e a praticidade TudoAzul na ponta de seus dedos. Baixe agora mesmo seu aplicativo e mude seu jeito de viajar. Azul, bem-vindo a um novo jeito de voar. Viagens internacionais. Cada dia em Orlando é um sorriso diferente, um melhor que o outro. Descubra como em visiteorlando.com.br E segue o programa Faça as Malas com as novidades de Orlando nos Estados Unidos. Marcos Craveiro e Liliana Ante tem novidades para você. Música 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 Faça as malas Oferecimento Realização MC Produções